Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre essas coreografias que fazem parte de algumas artes marciais. Catá Punsal Taulú Será que eles realmente servem para alguma coisa? Luta imaginária eu acho que é a pior interpretação que se pode dar com esse tipo de exercício. Peguemos o boxe. Alguém treinando boxe com um oponente imaginário. Alguém treinando boxe com um sparring real. Agora alguém de Kung Fu treinando contra um oponente imaginário. Alguém de Kung Fu lutando. Dá para ver que é bem diferente. Dá para notar que nessas coreografias nós temos movimentos amplos, uma base mais baixa, um ritmo, uma postura assim mais dura. E não é à toa que isso acontece. Tem um objetivo. Primeira coisa a se dizer é que essas rotinas não são fáceis de serem decoradas. Exige um trabalho mental enorme. É um novo tipo de raciocínio de inteligência. Você tem que ter uma certa consciência sobre o seu corpo. Você tem que decorar os movimentos que não são poucos. E ainda você aprende a imitar quem está te ensinando. E elas devem ser executadas com força. Travando a musculatura, explodindo. Fazendo dessa forma você sai arrebentado da série. Não vamos nem citar essas pernas flexionadas, a base baixa. Isso devia ser classificado como tortura. Essa base exagerada deixa as pernas extremamente fortes. A respiração se encaixa perfeitamente. Aliás, a rotina ensina você a respirar do jeito correto. Cada explosão, uma respiração curta, abdômen travado. É um exercício excelente para te ensinar a respirar no movimento. Então você tem que decorar, você tem que fazer com força. Você tem que fazer com a base baixa e respirando na hora certa. É o quinto elemento de tudo isso é a concentração, o foco. Você aprende a prestar atenção no que está fazendo. Você aprende a prestar atenção em si mesmo. Arte japonesa, as coreanas possuem as rotinas. Eu vou fixar mais como exemplos o Kung Fu. Porque é uma arte que eu pratico há anos. Então eu tenho mais propriedade para estar falando. No caso da China, você tem centenas, eu diria mais, você tem milhares de formas familiares. Dentro de cada estilo, de cada subdivisão, de cada alteração, cada um tem a sua sequência de exercícios. Mas por que elas ficaram tão famosas? Vamos voltar para a China na década de 50. Logo após Mao Tse Tung ter varrido todo o país implantando a reforma comunista. Ele queria trazer novamente para o povo o orgulho de ser chinês. Aquela coisa patriota. Diria melhor, nacionalista. Sendo assim, em 1950, ele criou um esporte nacional. O Uxu Moderno. Música Muitos falam Kung Fu Olímpico, mas é um termo errado. Porque o Kung Fu não está na Olimpíada. O Uxu Moderno tem duas divisões. Uma, o Sanchou. Hoje chamado de Sandá. Antigamente, Sanchou e Sandá eram coisas diferentes. Mas por questão comercial, juntaram tudo, virou tudo Sandá. Música Bastão do Sul, Facão do Sul, Tai Chi. Tudo pré-coreografado. Para se tornar um esporte. Muito galgado no aspecto de demonstração, no aspecto artístico e principalmente acrobático. Quando você assiste uma competição de Uxu, ela é realmente maravilhosa. Mas o que isso tem a ver com as formas familiares? A beleza, a estética do Uxu contaminou as formas familiares, que tem por si outro objetivo. Trazendo uma grande confusão. Um amigo meu de Karatê define os Katas deles, sabiamente, em físico, mental, foco e Ki. Assim, força, o decorar, o entender, a concentração e a respiração. É uma definição bem bacana. A confusão vem com as competições. Criou-se competições de rotinas familiares. As rotinas tradicionais. Bem diferente das modernas. Quem vai para uma competição, vai para ganhar, não vai para perder. E não adianta, é muito difícil você avaliar essas rotinas. Ainda mais quando você mistura escolas. Mistura estilos. Com o tempo, os atletas mais habilidosos em chutar alto, em fazer alguma acrobacia, ou mesmo dar um tom mais artístico à rotina, acabaram levando vantagem. E como eu disse, você vai para uma competição para ganhar. Então, quem queria ganhar, começou a adequar essa forma familiar para a competição. Então, trocou-se o físico, mental, foco e Ki, por um jeitinho para ganhar troféu. É, é triste, eu vivenciei tudo isso. Sequências de movimento existem em diversas artes. Elas têm um objetivo e um papel muito importante no treino. Mas elas são parte do treino. Você não é melhor ou sabe mais de Kung Fu por conhecer mais coreografias. Eu aprendi 65 coreografias de punhos livres, de mão, fora as armas. Hoje eu tenho para mim 5. É mais do que suficiente. O resto, infelizmente, foi tempo mal aproveitado. Eu poderia aprender e ver outras coisas. Esse acúmulo de, entre aspas, conhecimento, esse acúmulo de formas, tornou-se que as rotinas, esses taulus, catas ou punçals, se tornassem um fim e não um meio. Então, inverteram. A forma, a coreografia, a rotina, foi feita para algo. Ela não é o ponto central da arte marcial. Como eu disse, ela é um meio e não um fim. Eu tenho uma experiência pessoal com rotinas. Eu gosto dos taulus. Treino firme, saio suado. No dia seguinte o corpo está dolorido. Saio com a mente aliviada. Para mim, o taulu é uma meditação em movimento. É que para mim também, meditar sentado é coisa de vagabundo. Mas no outro vídeo eu falo a respeito disso. Naquele momento, só existe eu e o movimento. Eu e a rotina a ser executada. Pensando sempre na força, na respiração, para onde olhar, no ângulo dos pés, na altura da base. É extremamente zen. É extremamente meditativo. É o momento meu. Com o meu aprendizado, com uma vivência de acertos, de erros e de melhora. Então sim, a boa prática de formas traz muito benefício. Não é para todo mundo. Tem gente que não curte, não adianta forçar. E tem gente que perde totalmente o foco. Virando uma coisa bizarra, uma coisa de exibicionismo. Ah, você acha que não? Que está tudo bem com as formas? Eu vou dar outro exemplo agora. Esse campeonato ocorreu nove anos atrás, em Santo Amaro, em São Paulo. Campeonato bem sério. Muita luta, muita forma. Aí aparece esse doido. É. É o Kung Fu do Pato. Do Pato. Não, vocês não ouviram errado. É o Kung Fu do Pato. De início eu pensei, é um doido. Mas não, existe o estilo. Se você procurar, tem um monte de chinês fazendo. O estilo do Pato. Você que não gostou do que eu falei, que vai dar o dislike ou vai cair matando, eu te desafio. Explica isso pra mim. Se não é uma inversão total do que a arte marcial prega, do que a arte marcial oferece. Boxe do Pato. Sou Marcos Gimenez, não para de assistir ainda que tem piadinha final. Eu não ia perdoar. Se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Se gostou dá um like, comenta. Sou muito grato pela participação e paciência dos senhores. E até a próxima sexta. Eu sei que com esse tema vai vir pedrada. Mas não sou eu que vai pagar o Pato. O Pato vinha cantando alegremente. Quém, quém. Quando uma régua sorridente pediu. Para entrar também no samba, no samba, no samba. Lá vem o Pato, o Pato aqui, o Pato acolá. Lá vem o Pato, o paradeiro tequiá. O Pato patada pintou o caneco. Surrou a galinha. Bateu o marreco. Pulou do puleiro no pedo. Quack, 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 quack. Cinco patinhas foram passear. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Quack, 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 quack. A master of quack-foo A lança-sekkie Thank you, Jimmy, you okay?